Na aventura de hoje, o bebê-aranha vai descobrir coisas que ele não gostaria de ter descobrido sobre a sua namoradinha, bebê Gwen. Ela vai acabar dando mole pro bebê Sonic e vai causar um super ciúmes. Bora ver isso daí, bora ver como que essa história vai se desenrolar e se realmente esses dois lindos casais vão terminar. Bebêchinha, deixa eu ver aqui porque eu tô pistola. Ué, onde é pistola? Pistola, mas você... Peraí, 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 você fica tão fofinha quando fala pistola. Fala de novo. Eu não quero que esse nosso relacionamento seja mais bom. Pistola, não, 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 não. Então, eu tô pistola porque eu já descobri que o seu nome é chofana. Não sei, eu tô ligando os pontinhos, tipo com o meu dedinho junto com esse negócio. E daí eu tô sabendo que bebê Gwen é bebê chofana. Não, não, eita chofana. Mas não é por isso não. É porque eu fiquei sabendo que você tá dando pra ela e tá respondendo comentários do bebê Sonic. E por isso eu fiquei pistola e lazareta na cara. É verdade, porque eu sou muito bonita e popular lá no Instagram. E aí, todo mundo comenta as minhas fotos e... Eu sou ciumento, eu sou ciumento e eu quero que você vá com essa sua curtida por quinto dos infernos. Eu tenho esse ciumento. Ah, não tem problema, eu vou ficar solteira. E eu sou muito linda e popular e vou arrumar um namorado novo. Ah, deixa eu ver. Tadinhos, galera. Eles realmente terminaram. O que será que vai acontecer nessa aventura escorpionária pra talvez eles voltarem? Que drip, mano. Melhor que uma tuê, tá ligado? Eu sou o Travis Scott. Vou meter a louca. Quer saber? Vou dar um drip. É o meu drip. Vou começar a comentar na foto das gatinhas. Até engasguei. A bebê goem. Como ela tá gatinha nessa posição com a teia na mão. Meu Deus, ela tá soltando bem polo no nariz. Vou continuar a comentar, chão. Gatinha, se eu fosse essa teia, eu queria escorrer pela sua boca com um beijo. Ah, pronto. Beber a minha aranha vai achar que eu tô de gastação. Não é nada. Ela gosta do azulzinho. Bloopinho, rapaz. Quer saber? Eu vou dar um jeito de marcar enquanto ela. Liga aí, piriririm, piriririm. Alô, alô, alô. Bebê Queen, eu vou ser muito da sua foto. O bebê vai ficar muito linda, né? Linda é pouco, é chogado por você. Por quê? E eu quero. Olha só, eu não quero, né? Você sabe, tá? Não, eu quero que só me sorte, né, bebê? Ai, que droga. Tomara que ele não veja comentário. Ai, mas não tem nada demais também. A não ser que ele seja um louco, ciumento, ouve secado. No ponto de terminar comigo. Mas eu acho que não, ele é super tranquilo. Olha, pelo histórico da família, eu acho que fosse você, largava dele. Porque o Andrew Garfield deixou a goleia morrer, hein? Ah, não, não me preocupe nessas coisas. Não tem problema. Não tem problema não, bebê. Beijo pra você, então. Eita, galera, ele não tá dando pé pra vida. Ele está simplesmente atiçado, atirando pra todos os lados e tentando aproveitar qualquer oportunidade que apareça. Tá aparecendo alguns desesperados. Ai, olha só, já abriu minha live, isso aí. Meus seguidores vão entrando e se acanxecando. Hoje eu vou falar tudo sobre a tendência da moda. As roupas maravilhosas que vocês podem estar usando nesse verão para arrasar. Isso, nossa senhora, já são 200 pessoas assistindo. Caramba, 200 mil. Ai, como eu sou demais. Isso aí, a cor rosa. Ela tá muito engraçado, meninas. Então vocês podem usar a cor rosa. E ela simboliza, tá me bem? É, papai, se depois pode usar o carmelho que simboliza o amor. Ué? Oh, quem tá me vendo aqui não? Tá colhendo esse celular aí? Ah, ai, bebê, some, que peraí. Eu tô tentando chamar a atenção, mas de jeito nenhum eu tô conseguindo. Ai, o que você quer? Você está atrapalhando o meu programa. Você não tá vendo que eu estou ocupada? Iiii! Você é muito famosa e eu fiquei interessada em você. Mas eu queria um bichinho. Ai, só, seu orizo. Eu já falei que eu tenho namorado. Você é bem bonitinho e bem vestido. Porque nessa história eu tô escrotinho. Mas tá bom, eu respeito a sua escolha e eu respeito a sua escolha, tá bom? Muito obrigada, meninas. Mas sabe de uma coisa? É o dinheiro de Maurício aqui, hein? Pare de bater na minha câmera elemental. Ah, você tá chato com esse negócio de elemental já. Eu já falei nessa lente. Deixa eu te falar uma coisa. Que? Se eu ficar solteira, eu vou te dar uma chance. Porque você já tá alimentando minhas expectativas. Ah, mas olha, não fica criando expectativas não, né? Tá bom, tá bom. Porque eu gosto muito do aranhazinho. Ah, que bom. Ainda bem que você não alimenta minhas expectativas. Então, eu superei. Isso aí. Ah, agora deixa eu voltar pro meu programa. Então, né, meninas. A com rosa, ela é maravilhosa. É, deve ser por isso que o Homem-Aranha terminou com ela. Ai, ai, futebol, futebol. Ah, bebê-aranha? Pocket, 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 pocket. Só tô sentindo ela no pocket. Papai, tô apaixonado. Tá apaixonado por quem, filho? Por aquela sua namoradinha? Papai, tô apaixonado porque eu tava ouvindo o meu Santana. Girei, só, girei. Mãe, brilhante, seu coração. Eu tenho lembrança da bebê Gwen. Da bebê Gwen? Ai, ai, droga, filho. E essa bebê é Giovanna. Eu tenho uma... Eu tenho uma coisa pra falar pra você. Ih, papai, o que você vai falar? Eu descobri a identidade secreta dela. Ela é uma tal de... É Giovanna, eu falei Giovanna. Então, mas... Outra coisa, filho. Eu vi e ela tava no programa dela. Eu tava assistindo o programa dela na televisão. E ela tava... E ela tava meio que de gracinha com o bebê Sonic. É, galera. Eu acho que isso não é ilegal. Ai, o senhor tá mentindo. Só porque o senhor tem um canal com o Sonic. O senhor não tem que puxar a sandinha pra ele, né? Não, eu tô falando sério, filho. Você tem que tomar cuidado com as mulheres que você sai. Fica a dica, hein? Tchau, filho. Agora a pá vai salvar o dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.